Oi! Que bom te ver aqui novamente! Você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Eu sou a Lelê e estou sempre contando histórias pra você. Vem comigo! Era uma vez um professor e um aluno que saíram por aí, mas não pra passear, era pra estudar. Uhum! Estudar lições que a gente não aprende na escola. Lições de vida! E eles caminharam, caminharam, caminharam bastante e ao longe, lá em cima do morro, viram uma casa muito singela e resolveram caminhar até lá para pedir abrigo, pois a noite já estava chegando e poderia ser muito perigoso. Porém, ao chegarem mais perto, observaram que a casinha, na verdade, estava caindo aos pedaços. O lugar era muito distante e miserável. Viram um casal com três filhos. Pessoas muito simples. Os filhos estavam maltrapilhos e sujos. A mulher, muito debilitada. Mas mesmo assim, ofereceram um abrigo para os visitantes. E aquela noite, passaram conversando bastante. O casal ofereceu um único quarto que havia na casa e dividiram um único pão para todos. O professor começou a fazer perguntas. Como vocês conseguem viver aqui, num lugar tão pobre e distante? Foi quando o dono da casa respondeu. Ora, nós estamos bem graças àquela dali, quando eles observaram lá no canto uma vaquinha pequena e magrela. Graças à vaquinha é que a gente consegue sobreviver. Ela dá leite, do leite a gente faz queijo. E o leite que sobra, a gente troca por alimento. Se não fosse ela, nem sei se estaríamos aqui para contar a história. Ela é o nosso sustento. O professor observou bastante, agradeceu e passaram a noite tranquilamente. No outro dia, o professor e o aluno resolveram partir. Agradeceram a hospitalidade e continuaram a andar. Quando estavam caminhando, o professor ordenou para o seu discípulo. Quero que você pegue a vaquinha, magrela e baixinha, e jogue lá naquele abismo. O aluno ficou chocado. Mas mestre, o senhor não ouviu aquela história? É graças à vaquinha que a família consegue sobreviver. Mas não adiantou argumento nenhum. E o aluno teve que obedecer. E a contra gosto, com muita dificuldade, o discípulo empurrou, empurrou a vaquinha no precipício. Caiu. O tempo passou. E aquele discípulo não parava de pensar com muita culpa, comovido pela situação que acontecera. Ele ficava imaginando como aquela família tinha sobrevivido sem a vaquinha. Não conseguia dormir. O remorso era grande. Até que, certo dia, ele resolveu voltar para aquele lugar e pedir perdão para aquela família. Mas quando ele foi chegando no lugar, não conseguia acreditar. E o seu remorso aumentou mais ainda. Não acreditava no que via. O discípulo não conseguia acreditar. Será que estava no lugar correto? Quando ele andava por ali com o seu mestre, o lugar era só pobreza, miséria e solidão. Agora, havia fartura para todos os lados. Havia muitos verdes, muitas casas, muitos bichos, uma plantação deliciosa. E ele ficou comovido. Meu Deus! Será que eles morreram de fome? Ou então foram obrigados a vender a sua terra e estão mendigando por aí? Jesus, e tudo culpa minha! E ele foi andando, andando e encontrou um homem. E perguntou, Senhor, boa tarde, deixa eu te perguntar. O senhor sabe o que aconteceu com aquele casal com três filhos que moravam nessa terra? Quando o homem respondeu, Ora, mas é claro que sei! Somos nós mesmos, sô! E quando ele viu, realmente, era o homem com a mulher que estava toda bem vestida e bem limpinha e os três filhos agora estavam jovens fortes. Ah, e ele quis perguntar, Mas o que aconteceu com vocês? Me diga! É... Como fizeram para progredirem tanto? Quando o homem até puxou uma cadeira para conversar. Sabe, naquele dia que vocês saíram, não sei o que aconteceu, mas a nossa vaquinha magrela e baixinha caiu do precipício! E, ao mesmo tempo que foi a pior coisa que aconteceu, agora a gente vê que foi a melhor coisa. E foi assim que o homem foi explicando que, no começo, eles pensaram que iriam morrer de fome. mas, aos poucos, pela necessidade, eles foram percebendo outras maneiras de sobreviver e perceberam talentos que eles nem sabiam que iriam ter. E é por isso que tem essa fartura que a gente consegue ver. E essa história, eu não sei se bem assim foi, mas saiu da pata da vaca do rabo do boi. E essa história se chama Show, vaquinha magrela! E você pode encontrá-la neste livro aqui, O Segredo do Anel e Outros Contos de Bem Viver, da editora Tordesilhas. Foi escrito por Lauro Henrique e Oni Zeberman. E esse cenário lindo com esses animais maravilhosos é do Arranjô Casa de Festas, uma parceria com o Conta Lelê, ajuda a fazer a sua festa e a contar histórias. Você gostou dessa história? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvi-la. Beijos! Até semana que vem! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal